Com a presença da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, representantes de instituições de ensino, autoescolas, integrantes de grupos de ciclistas, Sindicato dos Condutores de Veículos de Barretos, foi realizada uma reunião na Diretoria de Trânsito para discutir as ações do movimento Maio Amarelo. A iniciativa visa conscientizar a população sobre a segurança do trânsito e a cor amarela foi escolhida para chamar a atenção pela vida. Essa reunião já é chamando vários órgãos de segurança, de educação, também autoescolas, Sindicato dos Condutores. O intuito nosso é reunir forças com esse pessoal que trabalha diretamente envolvido com o trânsito, reunindo forças para a gente lançar essa campanha que já vem vindo há alguns anos, com uma aceitação bem grande dos órgãos que trabalham com o trânsito. E a gente pretende, com essa campanha, utilizar o mês de maio, que é o Maio Amarelo, o nome da campanha já fala, para a gente conscientizar a população dos perigos do trânsito, como sempre a gente vê um grande número de acidentes, para alertar os condutores de veículos de quatro rodas, de motocicletas, os ciclistas, os pedestres da importância e dos cuidados com o trânsito. Convidamos vários segmentos envolvidos com o trânsito justamente para fomentar o movimento Maio Amarelo, que é um movimento internacional, não é só do Brasil, nem só de Barretos. E nós queremos chamar a atenção da população quanto ao alto índice de acidentes de trânsito que ocorre no Brasil e no mundo e também na cidade de Barretos. Então o objetivo maior é esse, chamar a população a responsabilidade a respeito da segurança no trânsito. Todos são responsáveis, não só um departamento, um segmento, mas toda a população é responsável pela segurança no trânsito. Segundo dados da administradora dos seguros DPVAT, em 2015 no Brasil, foram contabilizadas 42,501 mortes ocasionadas pela violência no trânsito e 500 mil pessoas ficaram com sequelas permanentes. A falta de educação no trânsito tem feito as ocorrências aumentarem. Infelizmente a gente tem um grande número ainda de acidentes, devido à imprudência, à pressa das pessoas, o mau uso do veículo. A gente vê que são vários acidentes que poderiam ser evitados com um pouco mais de atenção na sinalização ou simplesmente um cuidado maior. O trabalho de conscientização do Maio Amarelo conta com programação durante todo o mês. O objetivo maior do Maio Amarelo é justamente iniciar as ações em maio e terminar no outro maio, quer dizer, todos os meses fazer um trabalho referente à educação no trânsito. A conscientização de não dirigir embriagado, usar o cinto de segurança, não é porque vai levar multa, é porque é para a segurança da pessoa usar a viseira do capacete. Por quê? Porque é importante para o piloto da moto não se acidentar levando pedrada no olho, isso causa acidente. Então é para a segurança da pessoa. A conscientização mesmo é em torno disso. A conscientização mesmo é em torno disso.